Fala aí minha gente, firmeza? Firmeza! Hoje eu tô trazendo um vídeo especial pra vocês, um vídeo que vocês tanto me pediram, que é um tutorial de pele. Nesse tutorial eu vou falar um pouquinho de uma pele sem muita textura, sem suor, sem rugas, sem nada, e clara, uma pele clara. Antes de começar a assistir, já curte e se inscreva no canal. Se você já é inscrito e esqueceu de clicar no sininho, você tá perdendo notificações. Então se você quiser ficar bem informado dos meus vídeos, clica no sininho aqui embaixo. E vamos pro vídeo! Bom, a primeira cor que eu vou usar é essa, que é popularmente conhecida como cor de pele, mas isso é uma afronta num país como o nosso. E nessa primeira parte, como de costume, eu passo uma camada bem fina da cor, porque pele é uma coisa que demora pra você conseguir chegar no tão exato, quando você tá fazendo realismo, claro. Então é melhor errar pra menos do que pra mais, né? Então se você errar pra menos é só ir acrescentando as cores. Agora se você errar pra mais, ou seja, se você passar o lápis muito forte já nessa primeira fase, você pode acabar estragando o desenho inteiro. Depois dessa primeira camada, eu vou fazer mais uma camada, dessa vez com uma cor mais amarelada, porque a pele dela nessa foto e com toda a iluminação ou com o objeto em volta dela, ficou um pouco amarelada. Não sei se é naturalmente, né? Eu acho que é um pouco sim. Então deve-se considerar a cor da pele da pessoa, a iluminação e tudo que tá em volta dela, que são as cores que vão ficar na pele. É importante fazer essa parte com muita calma pra não errar. Agora, com esse lápis marrom, eu vou começar a dar a ideia de profundidade nessa pele. A luz principal dessa imagem tá bem no meio da testa dela. Isso significa que como a testa é muito iluminada, nas beiradas ela vai perdendo essa iluminação, consequentemente vai ficando mais escuro. Não necessariamente o marrom, né? É o marrom aqui nesse caso, por causa do que eu já disse, da cor da pele, de tudo que forma a cor. Mas nesse caso eu vou usar o marrom pra essa fase. Mais uma camada do salmão. Praticamente em qualquer pedaço de pele vocês vão fazer do mesmo jeito. É sempre pensando na forma, pensando na iluminação, onde tá o foco da iluminação, e passando o lápis, onde pega menos luz. Aqui no caso, quanto menor a iluminação, mais saturado e mais escuro vai ser a parte da pele. Exatamente como eu tô fazendo aqui agora. Essa parte que pega menos luz, eu tô passando o marrom novamente, porque como eu disse, são várias camadas que eu vou fazendo, pra não correr o risco de errar. E passando o marrom dá essa ideia de profundidade mesmo, que essa parte tá mais pra dentro, que essa parte recebe menos luz, que essa parte tá mais pro canto. Então, é dessa forma. A gente vai sempre indo ao redor do ponto de luz. Mais uma camada da primeira cor. Agora eu tô passando por cima do marrom, porque quando você faz uma base de uma cor mais escura e passa uma cor mais clara por cima, essa cor mais clara vai ficar um pouquinho mais escura. Ela vai aderir um pouquinho a cor de baixo. Agora, pra evidenciar ainda mais essa profundidade, eu vou usar o lápis preto. O preto é um lápis que você tem que ter muito cuidado quando você vai usar na pele. Porque qualquer pressionada a mais que você der com o lápis preto, vai ficar manchada essa pele. Então, tomem cuidado. Caso vocês não tenham muita segurança pra usar o preto, façam com o lápis grafite, porque quando você passa a cor por cima, vai sobrepor também o lápis grafite. E também é importante, porque dá pra apagar, né? Caso erre, é só apagar. Mais um pouco de marronzito. Essa junção da pele com o cabelo também é uma parte que vai escurecer muito. Por isso que eu passei aquela base de preto, né? Também nessa parte. E agora eu tô passando o marrom por cima, porque essa parte tem que ficar muito escura. Ela tem meio que fazer uma transição suave pra cor do cabelo. Pra cor da raiz do cabelo, aliás. Eu vou sobrepor mais uma vez com essa cor, porque foi a cor inicial, né? A cor que eu comecei a fazer essa pele. Então, tudo tem que ficar mais ou menos no mesmo padrão. Aqui eu tô fazendo um pouquinho daquela transição da pele pro cabelo. O que é muito importante se a raiz do cabelo da pessoa não for tão clara, ou o cabelo branco. Isso é importante de ser feito, pra não ficar parecendo que ela tá usando uma peruca. Mais um pouquinho dessa ideia de profundidade. Mais um pouquinho de marrom. E mais uma vez aquela coisa da transição. Escurecer mais perto da raiz, pra não parecer artificial. Aqui eu sobreponho mais uma vez. E agora, um macete legal que eu uso principalmente pra colorir pele. Que é, por cima de todas as cores, depois que você terminou de colocar as cores que você queria no desenho, passo o lápis branco por cima. O que o lápis branco faz? Ele mistura as cores que estão embaixo, deixa uma coisa mais homogênea, menos manchada. A única questão que vocês devem se atentar, em relação ao lápis branco, é que ele tira um pouco da saturação. Então, passando ele por cima, ele vai deixar homogêneo, mas vai ficar mais claro. Quando eu fiz essa pele, eu já fiz pensando nisso. Então, eu deixei ela um pouco mais saturada, pra que na hora que eu passasse branco, isso não interferisse. E é assim que essa pele vai ficar. Lembrando que essa é uma pele clara, uma pele que recebe bastante iluminação, e é uma iluminação central, um pouco superior. Bem nesse canto superior direito da testa. Gente, esse foi o tutorial de hoje. Tutorial de pele clara. E pros próximos vídeos, eu vou trazer mais tutoriais de pele pra vocês, que é um assunto que vocês pedem tanto. E é legal mesmo, realmente. É uma das coisas mais difíceis de se fazer no desenho. Eu ainda tenho essa dificuldade. Então, eu vou passar pra vocês um pouquinho dos meus conhecimentos, e eu espero que vocês curtam. Até a próxima, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho